Jair Bolsonaro foi recebido no hangar do Estado, onde chegou de helicóptero por volta das 8h30 da manhã, pelo governador Ronaldo Caiado e pelo prefeito Iris Resende. De lá, acompanhado por parte da equipe como líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, seguiu em comboio para o Palácio das Esmeraldas, onde foi anunciada a criação de uma medida provisória para que os estados, incluindo Goiás, tenham acesso ao fundo constitucional. O dinheiro será destinado para o investimento em infraestrutura. O Estado tem os seus problemas, é como no Brasil todo. O que tiver ao nosso alcance, estamos prontos a atender o Caiado. Quer falar sobre a sua proposta, uma possível medida provisória na semana que vem dos fundos? Será uma boa proposta. E você é o pai da criança. Olha aí, gente, é importante que eu possa dizer isso. O presidente foi sensível. No mesmo momento, chamou a assessoria jurídica, chamou o ministro Onyx Torenzoni e mandou que realmente elaborasse a medida provisória. Se Deus quiser, nós seremos presenteados com ela aqui na próxima semana, para que a gente comece essa discussão na Câmara dos Deputados, e dando aí uma condição de o Estado poder atender todas as demandas nessa área de infraestrutura. Durante a visita à Goiânia, o presidente Jair Bolsonaro também falou que vai fazer uma mudança na reforma da Previdência a pedido da Primeira-Dama. Essa mudança se refere à manutenção do benefício para deficientes intelectuais de grau leve a moderado, para que eles continuem a receber o benefício em caso de morte dos pais. Do Palácio das Esmeraldas, ele seguiu para um encontro religioso em Campinas, juntamente do governador Ronaldo Caiado, da Primeira-Dama e da equipe. Lá, ele falou sobre a missão na política. Às vezes eu me pergunto o que eu fiz para ensinar aqui, qual o peso dessa cruz. E eu digo aos senhores, devo a minha vida a Deus, o verdadeiro milagre. Devo a eleição, também a Deus, que pelas mãos de muitos dos senhores me colocaram nessa posição, como colocaram também o Ronaldo Caiado. Bolsonaro ainda destacou a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, parada há 30 anos. Pouco depois das 11 da manhã, o presidente saiu da reunião e voltou para Brasília para seguir a agenda.